Oi gente, meu nome é Júnior Marinho, eu tenho 29 anos. Eu sou natural de Rio Branco, no Acta, mas já moro em Goiânia há um pouquinho mais de 10 anos. Eu sou formado em Gastronomia pela Faculdade Cambori, aqui em Goiânia, e já trabalho em cozinha profissional há um pouquinho mais de 8 anos. Eu tenho um restaurante aqui em Goiânia que se chama Juá Restaurante. A gente é especializado em cozinha brasileira e a gente ama trabalhar com ingredientes do norte, nordeste e também do centro-oeste. Atualmente eu participo de um programa na Globo que se chama Mestre do Sabor. E essa é uma contribuição minha para o projeto Educa a Periferia. Essa é a primeira receita de três receitas que eu preparei com ingredientes de baixo custo, que eu selecionei para a gente fazer durante essa pandemia. E essa receita é uma receita muito especial, porque é uma receita que me acompanha desde pequeno, é um prato típico da minha cidade e se chama Baixaria. É isso mesmo, se chama Baixaria. Mas apesar do nome, o prato é simplesmente incrível e eu tenho certeza que vocês vão amar. Como essa receita é uma receita que me lembra muito a minha família, os nossos almoços, cafés da manhã, jantares, porque é uma receita muito versátil, você pode comer em qualquer uma dessas refeições, eu vou passar a quantidade de ingredientes que vocês vão utilizar para fazer essa receita para até quatro ou cinco pessoas, tudo bem? Então se vocês já tiverem um papelzinho e uma caneta aí, já anotam os ingredientes que a gente vai precisar e a quantidade também. Vamos lá? Ó, a gente vai precisar de 500 gramas de cuscuz, pode ser o flocão ou então o milharina mesmo, um quilo de carne moída, duas cebolas médias, quatro tomates, um maço de coentro, um maço de cebolinha, uma pimenta de cheiro, quatro dentes de alho, de quatro a cinco ovos e margarina ou manteiga, tá bom? E o primeiro passo da nossa receita é temperar o nosso cuscuz e hidratar ele com água. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso pacote de 500 gramas de cuscuz, colocar numa bacia ou numa vasilha e a gente vai temperar ele com uma ponta, a pontinha da colher de sopa de sal. A gente vai colocar sobre ele, vai mexer bem e logo em seguida a gente vai colocar oito copos americanos de água no nosso cuscuz. Aquele copinho que a gente toma café mesmo, sabe? A gente vai pegar, colocar a água, vai mexer bem com as mãos mesmo e ele vai virar como se fosse uma farofinha molhada. Ele tem que ficar uma farofinha bem úmida porque o nosso cuscuz tem que estar bem hidratado pra depois ele cozinhar bem, tá bem? O cuscuz precisa hidratar por cerca de 15 minutos. Depois que ele já estiver hidratado, a gente vai pegar a nossa cuscuzera, que é aquela panela que a gente faz o cuscuz, vai colocar o cuscuz em volta dela todinha, apertar ele com as mãos pra ele ficar bem fofinho e levar no fogo pra cozinhar. Ele vai cozinhar no fogo médio por volta de uns 12 ou 10 minutos. Vocês vão sentir que o cuscuz vai estar mais fofinho depois desse tempo. Caso vocês não tenham uma cuscuzera em casa, eu tenho um truque bem bacana pra vocês fazer, porque eu lembro que minha avó sempre fazia isso pra gente também. Vocês vão pegar uma panela com tampa e um pano de prato limpo. Vocês vão estender o pano de prato sobre a mesa de vocês. Vocês vão colocar a massa do cuscuz no centro, bem no centro do pano de prato, e vocês vão colocar a tampa por cima do cuscuz. Daí vocês vão unir as pontas do guardanapo e fazer como se fosse uma trouxinha. Vocês vão colocar mais ou menos dois dedos de água na panela, vão colocar no fogo médio, vão tampar a panela com essa tampa onde vai estar o cuscuz com o pano de prato, e vocês vão deixar cozinhando ali por mais ou menos 12 minutos também. O cuscuz fica maravilhoso do mesmo jeito como se ele fosse feito na cuscuzeira, e fica incrível também. Enquanto o nosso cuscuz tá cozinhando, a gente vai picar os nossos legumes. A cebola vocês vão picar bem pequenininha, em cubinhos pequenos. O alho pode ser amassado. A pimenta de cheiro também pode ser picadinha. O tomate vocês vão cortar em cubos, como se fosse fazer um vinagrete, tá bom? A cebolinha cortar ela bem fininha, e o coentro também cortar ele bem fininho. Todos os nossos legumes já estão cortados, a gente agora vai fazer a nossa carne moída. Vocês vão temperar a carne moída com sal e pimenta, e depois de uma panela bem aquecida, com um fiozinho de óleo, vocês vão refogar a carne moída, até ela ficar bem douradinha, sabe? Ela vai começar a perder água, ela vai ficar bem gostosa. Quando a carne moída estiver no meio do processo de estar pronta, vocês vão colocar metade da cebola picada, também metade do alho e metade da pimenta de cheiro, e vocês vão deixar refogar bem, para ela ficar bem saborosa. Assim que a carne moída estiver pronta, vocês vão finalizar com cebolinha, bastante cebolinha. Eu gosto de colocar muito, porque fica bem refrescante, e a carne moída fica maravilhosa. Nossa carne moída já está pronta, o nosso cuscuz também. Agora falta a gente temperar a nossa vinagrete. A gente vai pegar o tomate, que já está picadinho, e vai juntar ele com o restante da cebola. A gente vai temperar com coentro, e não tem problema, se vocês não gostarem de coentro, que é quase um pecado, vocês podem substituir por salsinha. Vocês juntam tudo, tempera com vinagre ou limão, que vocês preferirem, sal e pimenta do reino. Nosso vinagrete já está pronto, a gente está quase finalizando a nossa baixaria. Agora o que falta, é a gente finalizar os ovos. Em uma frigideira, no fogo médio, vocês vão colocar uma colher de manteiga, ou margarina. Vocês vão colocar os ovos, um pouquinho de sal, e vão deixar ele fritar, no ponto que vocês preferirem. Eu amo o ovo com a gema bem molinha, mas se vocês quiserem o ovo com a gema dura, também não tem problema, é super bem-vindo. Depois que nossos ovos estiverem prontos, a gente já pode partir para a montagem, do nosso prato, que é a nossa baixaria. Em um prato, vocês vão colocar o cuscuz, do outro lado, a carne moída, do outro ladinho, vocês vão colocar o vinagrete, e por cima o ovo frito. Se vocês quiserem, pode finalizar com bastante cebolinha, e mais bastante coentro. É um prato super incrível, tanto para o café da manhã, quanto para o almoço, quanto para o jantar. Eu amo esse prato, ele faz parte da minha história, da minha vida, e é ótimo para comer também, acompanhando ou um cafezinho, ou um refrigerante, ou uma cervejinha. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.